Rocksteam! Melhores fãs do mundo, hoje a gente vai conhecer com detalhes o novo prédio de estúdios da Rocksteam. É aqui dentro que a gente vai morar durante um ano. Basicamente, todo mundo que vocês conhecem na internet se mudam pra uma mansão, pra uma casa ou alguma coisa assim. Aqui na Rocksteam é diferente. A gente se muda pra dentro de um prédio de cinco andares. Tudo isso graças ao nosso querido patrocinador. Ele que é o dono do Money, do Din Din, é ele que tá bancando tudo isso. Hoje a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Tudo que tem aqui no estúdio da Rocksteam, nesse prédio gigante. Inclusive, tem uma sala secreta da Nastia que nenhum aluno da Rocksteam pode entrar. Eu vou tentar entrar e mostrar essa sala secreta pra vocês. Eu também sei que tá todo mundo muito ansioso pra começar logo o episódio 2 da série da Rocksteam. Já, já vai começar. E eu sei também que vocês ficaram em choque com o beijo da Gabi com o Daniel. Então, eu tô aqui pra dar uma notícia boa. O próximo vídeo da Rocksteam vai ser o episódio 2 da série da Rocksteam. O que será que vai acontecer? Será que Dani Mila já era esse chip e nunca mais vai sobreviver? E vai ficar... Gabiel, Gabi e Daniel. A gente só vai saber quando o episódio 2 sair. Mas dá aqui embaixo, comenta o seu palpite. O que será que vai acontecer nesse episódio 2? Quem é que vai ficar com quem? Muito bem, gente. Chega de conversa. É hora de conhecer todo esse prédio aqui de estúdio da Rocksteam. A gente vai conhecer junto. Já se inscreve aqui no canal também da Rocksteam. Seja Rockster você também. Muito bem, gente. Vamos começar agora o tour pelo prédio de estúdios da Rocksteam. Esse andar aqui de estúdio... Pode filmar. Filma teto. Mostra tudo aqui pra galera. Aqui é uma área que o pessoal usa pra poder pegar acessório. Alguns figurinos de fantasia. Então tudo de acessório tá aqui, ó. É um armário gigante mesmo aberto, ó. Tá vendo? E aí, uma mágica. Uma surpresa. Se virar a câmera pra cá, tem uma academia. Olha que coisa doida. São dois cenários aqui. Esse lado aqui é de academia. E a galera faz cenas malhando. Só cena mesmo, tá? Porque ninguém malha aqui, tá? Aí eles só ficam fazendo cena de academia. E aí vira pra lá. Tem uma área de acessórios da Rocksteam. Que a gente pega as nossas coisas também. Aí é tudo tratado aqui. O áudio, tudo arrumadinho. Luz, carpete. A gente também tem o carpete. Bom, essa é a área de acessórios. Vindo pra cá, começa o prédio de verdade. Andar pra cima, andar pra baixo. Mas eu não vou agora não. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o pátio da Rocksteam. E aqui dentro, o que é mais que acontece? Olha, os shows que a gente faz são aqui, na Rocksteam. Aqui são os armários da galera guardar as coisas pra fazer algumas cenas. Esse lado aqui é uma porta secreta que a Naisha não deixa a gente entrar. De jeito nenhum. Eu não sei como é que vai ser isso. Porque a gente mora aqui dentro desse prédio e tem uma porta que a gente não pode entrar. A gente vai entrar. Não adianta a Naisha você querer. A gente vai entrar. Se a gente tiver a chave, né? Tá trancado. Ela trampou. Beleza. Quem sabe com o chute a gente consiga abrir. Bom, ela deixou bem nítido aqui que não é pra entrar. Não sei o que tem aqui dentro. Só a Naisha que vai saber. Esse lado aqui é o lado que a gente usa pra comer. A gente come aqui, faz reunião, conversa. Troféu. A Rock City tem bastante troféu, olha isso. E aqui a gente usa pra conversar. A gente junta a galera. Às vezes a gente tem que pensar em alguma coreografia, alguma dança. A gente fica nesse cantinho aqui, ó. Aí a gente pega aqui a caixa de som, bota a musiquinha e fica pensando na coreografia e como é que a gente vai fazer. Tem um violão ali também. Agora a gente vai entrar de verdade no prédio. Esse aqui é só o primeiro andar. São cinco. Vem, vem comigo. Aqui embaixo. Não vou mostrar pra vocês ainda o que que tem aqui. É surpresa. Vamos subir. Bom, aqui é um outro lado da Rock City que vocês não conhecem. Tem a galera ali cantando. Não liga não. Estão fazendo TikTok. Aqui é uma rádio da Rock City. Eles estão preparando uma rádio pra gente contar as fofocas da Rock City. Todas as tretas, todas as confusões vão acontecer nessa rádio aqui da Rock City. Vai ter o microfone aqui. E o negócio é tão profissional que quando a gente falar aqui na rádio, o prédio inteiro vai escutar. Tudo. Então se alguém for fazer alguma fofoca, alguma coisa assim, esse é o momento. Porque vai todo mundo ficar sabendo. Tudo que a gente fizer nessa rádio aqui, a gente também vai colocar lá no Instagram da Rock City. Então já segue o Instagram da Rock City que tá aparecendo aqui. É arroba Rock City oficial. Lá no Instagram vocês também vão saber tudo sobre a rádio da Rock City. É importante vocês seguirem. E falando em Instagram, vou mostrar uma coisa pra vocês. Meu celular aqui. Peraí. Vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês. A gente já tem fã clube. A Rock City acabou de começar. Vou mostrar pra vocês os nossos fã clubes. Pra vocês olharem. Olha isso. A Rock City começou agora. Olha quantos fã clubes aqui seguindo a gente. Muito maneiro. E acabou de começar. A gente nem esperava por isso. Mas o pessoal já tá criando fã clube. Então aproveita que a Rock City tá no começo. E cria o seu fã clube também pra Rock City. Que a gente consegue falar com todo mundo. Porque tá no comecinho. Bom, aqui a rádio é bem bonita. Porque é tudo trabalhado no som também. A gente vai tá com lapela bonitinho. Aqui é uma outra área que a gente usa pra fazer vlog, pra gravar alguma coisa. Pro Instagram também. A gente usa essa parte aqui. E aqui é onde a gente grava nossas músicas. Vem ver. Um estúdio de música da Rock City aqui dentro. Entra comigo aqui. Caraca, tá frio, hein? Geladinho. Aqui é o estúdio de música da Rock City. Se fechar a porta aqui. Já vê que fica diferente até o áudio. A gente não tá com lapela. Tá com o áudio da câmera. Tá com o áudio da câmera. Mas já fica diferente. Então, aqui é onde a gente grava as nossas músicas da Rock City. Bem legal, né? Vamos pro próximo. Bom, aqui é a outra área da Rock City. Aqui são os closets das meninas e dos meninos. Já tem três meninas ali dançando. Vem ver. Olha que esquisito. Dança! Dança, eu quero dançar também. Véi. Esse é legal. Calma, vamos dançar. Vai, me mostra. É só dançar? Isso. É, dançar. Vai. O que tá acontecendo? Certinho, certinho. Olha, esse aqui é o closet das meninas, olha. Onde elas guardam. Eita, que eu tô quebrando o piso de vocês. Não quebra. Desculpa, desculpa. Não se enxergou. Inclusive, são os que a gente vai usar agora. Verdade. Vamos gravar de biquíni, é? É, top aqui. Ó, vamos gravar de biquíni. Esse é um body, é um body. Não, esse é um cropped. Esse é um cropped. Vocês podem falar português? Cropped. Cropped. Esse é body. Isso aqui é biquíni. Não, esse é um body, entendeu? Que body! Body é a body tech da academia. Não tem nada a ver, não. Isso não é biquíni? É, é um maiô body. É, dá pra usar, eu acho que os dois, né? Dá pra usar com um short, entendeu? Será que dá em mim? Faz uma poupada, faz um negócio assim. Vamos ver, vamos ver o camarim, o closet de vocês. Olha que bonito. Olha. Que leão. Que leão, florido. Gente, que luxo, olha. Livro. Verde. Isso aqui não dá no pé da Gi, não, hein? Caramba. Sério, não. Tenta botar aí, tenta botar aí. Quero ver. Bote. Aham, quero ver. Vamos ver se eu saio na edição toda. E desfila, desfila. Tem que desfilar, hein? Aí, foi desfilar. Vai. Aí. Não vai caber nunca no prédio agora. Vai, vai dar sim. Não vai dar. Olha lá, não deu. Deu. Esmargou o pé dela. Deu, deu. Deu, hein? Deu. Deu, mas não deu, mas deu. Caraca, tá apertado. Eu vou fazer um defeito. Vocês vão ver. De seguro. Desfila, vai. Gente, esse aqui não dá, hein? Tá vendo? Trinta e nove. Foi. Trinta e oito, né? Vai, desfila. Gente, tá muito apertado. Ai, o dedinho esmagando, o dedinho esmagando. Eita, tá parecendo uma galinha choca aqui, ó. Gente, tá muito apertado. Ó, gostei daqui do camarim do bolso de vocês. Ó, vestido de princesa. Sim. Pois é. Ó, que bonitinho. Olha, casaquinho do Nao e Naive. Elas tão chiques. BTS. BTS. A gente tá chique, meu amor. Ai, a gente coloca de domingo e não bate-papo. Que lindo, não. Olha essa camisa aqui. Essa camisa aqui é bonita. Onde é? Nao e Naive. É nao e Naive também. Aqui eu acho que é uma... É linda. Acho que aqui é uma arara só de... Ai, esse casal tem um... É. Olha, que lindo. Essa é da Black Pink. Black Pink, ó. Black Pink. Olha, Black Pink. É lindo esse, não? É a banda de K-pop, né? É. É, eu tava falando, essa arara é só desse... De K-pop. Só de dança, de grupo de dança. Isso. Vocês têm muita coisa do Noy Naive. Sim, eu amo Noy Naive. Olha isso. Essa blusinha é linda. É linda. Tu usou já, eu acho, uma vez, é a Roberta. É linda. A gente fica com essa camisa aqui, Roberta. É, eu já usei essa. Já vi a Roberta usando essa camisa aqui. As sainhas também a gente já usei. Aham. Black Pink. Mas é esquisito, né? Meu caralho também tá aí. Black Pink. É branco ou é preto? Ou é rosa, quer dizer? É os dois. É os dois, né? A blusa é preta e rosa. Olha, da música do BTS. Ah, esse é muito lindo também. E é rosinha. É. É, gente, é muito lindo. Vocês amam essas coisas, hein? Caramba. Então, segredinho, segredinho. Olha aqui, a cara da Clara. Nossa, a cara da Clara. É mesmo. Gente, eu amo Coturno. Inclusive, eu tava usando um, mas aí eu botei esse tênis aqui. Isso não dá no meu pé. Vamos ver, com certeza não. Não rola. Casaco. Casaco, roupa, chapéu, quem quer? Vou olhar o Zerox. Ah, olha só como é que a gente descobre os cabelos delas. Olha só. A gente sabe que cada um usou em cada cabelo. Caraca, vocês têm cabelo falso, irmão. Não é cabelo falso. Vou botar sempre na descrição dos vídeos, quando tiver cabelo falso. Vou botar, atenção, cabelo falso. Nossa, bonitinho. Gente. Esse é lindo, né? É fluorescente, né? Aham. Que legal. Esse lado aqui é onde a galera estuda. Isso. Por incrível que pareça, ó. Pois é. O pessoal tem que estudar aqui. A gente tava gravando um real. Então, eles estudam aqui. E aqui é o closet dos meninos. Tá meio bagunçado, né? Os meninos têm que estar meio cagados. É. Nossas roupas. A gente quase não tem. Não chega nem perto das roupas das meninas. Não, e se você ver as gavetas, olha o que tem. Roupa das meninas. É verdade. Olha só, shortinho do lado. Olha isso. A gente deve colocar isso. Não, esse short aqui dá em mim, hein? Irmão. Dá. É, dá, dá. Dá. Dá, dá, mãe. Dá. Tá apertado, Lucas. Ô, Lucas. Deu? Ai, gente. Vou terminar. Vou ficar até o final do vídeo assim. É bom ver. Ó, esse é o outro aqui, ó. Eu acho que ele já usou essa roupa. É, tá dando uma apertada. E, ó. Acho que aqui também tem o outro. É, esmagou um pouco. Aí, ó. Isso aí é dos meninos, ó. E essas coisas ali. Ah, esse é menino? Isso. Uma calça, jeans. Pode. Ah, mas as roupas aqui são bem bonitas, né? São. Olha esses casapes. Cara, os casapes que eu sou apaixonada. Não, olha, inclusive já roubei um desses casapes pra gravar um TikTok. É, é de menino, né? É, é. Mas também dá pra meninos, ó. Dá, é. Sim, a gente gravou. Vamos. É, gostei do close dos meninos. Aí é os casapes da Rádio. Podem voltar pro TikTok de vocês. Obrigada. E vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Tchau. Tchau. Aqui tem uma escada pra subir e descer, ó. E tem uma outra escada, viu? E aí dá pra ir por aqui ou por aqui. Vamos por essa porta aqui. Mudei de ideia, vou subir por aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha o bandeirão que a gente tem aqui. O bandeirão da Rocksteen é gigante. É maior que eu esse bandeirão. Olha aí. É muito grande. Fica tipo uma cortina bem legal. Igual aqueles do Harry Potter, sabe? É mal. E aqui é o quarto das meninas. Invadimos o quarto das meninas. Oi. 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 Caraca. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? A gente está batendo na bola. Batendo na bola. Jogando na bola. Joga aí. Três cortes. Um, dois, três. Não tem três cortes. Vai queimar. Tá fora. Vai. Um, dois. Ah. Vai. Entendeu o giga. Será que eu vou ser o dois sempre? Joga pra ela. Não. Joga pra ela e eu vou ser o três. Um, dois. Quase. Um, dois. Tá fora. Quem chamou ele pra brincar? Vamos. Um. Dois. Meu Deus. Não, joga direito. Ó, jogou errado de propósito. Um. Dois. Você errou. Errei. Vai que agora é outra vez. O Banc são os dois mais competitivos. Eu adoro. Vai. Um, dois. Ah, ele. Ah, não. Ah, nunca. Um, dois. Errei de novo. Vai de novo. Vai. Um. Dois. Sabe o que tudo mais tá querendo? Eu acho que o Lutas tá querendo na guerra de traga. Não, sai daqui. Bora não. Deixa eu vencer na Carol. Para. Chega. Chega. Deixa eu vencer na Carol. Vai. Poxa. Um, dois. Ah. Vai. Um. Dois. Ah. Ah. Perdeu. Segurou. Chega, eu venci. Gente, eu vou ele pra brincar com a gente. Eu também não sei. Vamos conversar pra fazer uma coisa. O que você tá achando do relacionamento do Daniel com a Gabi? Ai, ridículo. Ridículo. Ele devia estar namorando a minha melhor amiga porque ela ama ele. Mas ele tá tão ridículo. Mas eles terminaram, ué. É, mas ele não ama ela. Ela anda. Ele não ama ela. O que você acha disso? Não é. Eles se gostam. Mas esse é o ponto. Eles não se gostam. Ela ama ele. Ele não ama ela. Você tá dando o coração dele. Às vezes eles podem não gostar. Eu já te contei que o Leio mentes. Mas então por que o Daniel tá com a Gabi e não tá com a Camila? Porque o Daniel não consegue ficar sozinho. Como a Camila não tá querendo ficar com ele agora, ele tá ficando com a Gabi. Que é alguém que quer. Ai, tu tá chamando a Gabi de step. Mas ela tá sendo, gente. Isso tá bem óbvio. Ai, a Gabi. Acabei de vir de lá, tá? Ela tava lá gravando, inclusive com a Camila, TikTok. Olha que legal. E tu, o que você tá achando desse relacionamento? Eu acho que a Gabi faz o que ela bem entender da vida dela. Mas... Ela é muita areia pro caminhãozinho do Daniel. Eita! Eita! Ai, eu até tenho que dar uma concordada porque o Daniel não é muita coisa. Caraca, eu vou sair daqui. Eu tô acabando com o Daniel. Eu vou falar dele agora. Vocês vão mostrar o quarto de... Eu acho que ele tá sem casa. Caraca, vocês estão esculachando. Eu acho que ele até vai ser graça, gente. Eu acho que até a Camila merece. Eu acho que a Camila é um bom casal. Eu, hein? Dependendo? Eu sou, Pedro. Só que faltava agora. Vamos ver o quarto das meninas. Ó, o quarto é bonito, hein? Aqui é a minha cama. Tem um puff gigante. Toma. É isso. Ó, você vai tentar com você. Qual que é a tua cama? Essa aí. Qual? Essa aqui. Que fofo. Né? Olha só. A mãe veio para a minha cama. Aí, ó. Tá deitando na cama da mãe? X-Chinelo! 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 Qual o problema? Não posso deitar na cama dela? Ela é solteira? Eu também? Eu, hein? Eu não falei nada. É brincadeira, tá? É brincadeira. Brincadeira. Bonito o quarto de vocês, cara. Gostei muito. Aí, tá sempre arrumadinho. Muito fofinho. Olha só. Tá, muito obrigada. É verdade. Tem alguma coisa aqui dentro? Ainda não. Ah, que legal. Ainda não. A gente vai colocar nossas maquiagens. Ainda não chegou. Vamos para o quarto dos meninos. Vamos para o quarto dos meninos. Que é aqui. Nessa porta aqui. Olha isso. Tem uma passagem secreta aqui no quarto delas. O que elas fazem ali? Que coisa esquisita. Chegamos no quarto dos meninos. Podem ver. Olha os esquisitos ali, ó. Vem, vem, vem. E aí? E aí? Estou tentando mexer. Vai, vem. Não, não, não. A câmera. Você não sabe fazer isso. Pera aí que eu vou meter um backflip. Vai, eu quero ler. Você sabe fazer o backflip? É. Backflip. Nunca viu Tony Hawk, não? Já. Aqui, ó. Olha a escada. Pô, viu, pô? Não, tá tranquilo. Aqui, ó. Viu? É esse que é o backflip. É, backflip. Não está jogado, não? Já, já. Não, mas o skate tinha que virar. Caçamba. Eu não sei andar de skate. Quatro dos meninos. Bonito, hein? Bonito, né? Eu gosto. Cama de vocês? É. Bonito. É que eu estou andando de chinelo na cama de todo mundo. Ah, por quê? Não, não. Sabe que o padrão é sua. A gente vai pisar também, né? Não, não, não. Qualquer dele. Qualquer dele. Qualquer dele. Qualquer dele. Computadorzinho que eles brincam. Maneiro, né? Essa cadeira é muito boa. Essa cadeira é muito boa. Caraca. Ah, se tu quiser assim, ó. Que isso? Meu Deus. Que tal hora. Se tu quiser passar o tempo, ó. Caraca. Pode ficar com a minha cama. Eu quero essa cadeira. Ah, é? Ah, de boa. A gente junta. E as meninas devem vir pra cá direto. A Ana joga, ela devem ir pra cá direto isso aqui, né? É. Maneiro. Liga, tá funcionando? Tá, é que tá precisando só de um... Ih, ligou, 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 ligou. 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 Eu achei que tá... Da hora. Ih, ligou mesmo. Tentei ligar, hoje vai cedo mesmo. Funciona. Boa. Vamos jogar. Cadê? Liga. Ó. Boa, moleque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Minha cama. Ah, essa é sua? É minha. Não, 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 não. Olha isso, cara. Que crueldade. Sai, sai, sai. Eu, hein. É, olha ali as meninas ali, ó. Que cansa, porque ele vem com a de chinela. Não, não, não. Ó, e não vou falar ela, não. Ficaram falando que o Daniel é sem sal, que a Gabi é muita areia pro caminhãozinho do Daniel. É o Splano logo. É sério, é sério isso. É sério, é sério. Vem pra guerra. Vem pra guerra. Vem pra guerra. Vem. Vem. Ai, toma. Vem. Me dá um travesseiro. Ai, eu tô botando na minha cara. Não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, eu tô dando batendo. Não, não. Não, não. Tá bom, chega. Vamos botar a arma. Chega, acabou. Vai para, vai para de vocês. Vai. Imagina isso na série. Vai ser toda hora assim, essa guerra. Porque é uma porta separa a gente. Olha isso. Uma porta separa a gente. A porta aqui, ó. Tem as meninas aqui. Não importa separa. Isso vai dar muito ruim. Bom, vocês estão conhecendo melhor nossos estúdios. Aqui pra cima tem mais coisa. Mas eu não vou revelar ainda. Tem mais coisa aqui pra cima. Esquisito. E no quarto das meninas também tem mais coisa. Olha só. Tô rapaz, hein? Aham. Vinha rapaz. Aham. Ai. No quarto das meninas tem mais coisa também, ó. Shhh. Essa é a época. Mas a gente não vai contar ainda o que que é aqui. Então tem três... Tem quatro coisas secretas aqui no estúdio da Roxine que a gente vai mostrar na série pra vocês. Esses andares de cima. O andar lá de baixo. E a porta secreta da Nastia também. Vamos lá ver a porta secreta da Nastia. Alguém tem a chave de lá? Não, não. Eu nem sei onde fica. Lá no pátio da Roxine. Sério? Tem uma porta que ela não deixa ninguém ir. Sério? Não sei se... Vamos achar essa chave. É, então. Por favor. A gente vai achar essa chave. Mas na série. Na série a gente vai achar essa chave e vai abrir. Vamos lá pra baixo. Vamos achar a porta. Alguma coisa. Na série a gente vai encontrar essa chave e a gente vai abrir essa porta. Seja a Roxine, você também. Seja bem-vindo. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque é muita coisa pra mostrar aqui nos estúdios. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente tá fazendo. Obrigado, patrocinador, por estar patrocinando a gente. Ter dado esse estúdio maravilhoso. Valeu! Valeu!